Olá amigo da seringueira, TSR20 mantém baixa mesmo após reunião do International Rubber Consortium e novas declarações de possíveis quebras de safra. Enquanto isso, uma gigante do setor anuncia suspensão de parte da sua produção. Esta semana, a TSR20 bem que tentou reagir, mas terminou o período em baixa a US$ 1,28 o quilo do contrato Frontman em Singapura. O dólar aqui no Brasil se manteve em alta, terminando o período cotado a US$ 4,08. Esta combinação está levando a previsão da referência Jeb 10, outubro e novembro, a R$ 5,87, queda de 8,18% frente aos atuais R$ 6,40 válidos agora para os meses de agosto e setembro. Na semana, as repercussões da reunião do International Rubber Consortium não foram suficientes para segurar as cotações que após ensaiar leve movimento de recuperação, fecharam em baixa. Na reunião, destaque para a confirmação, novamente, por parte da Indonésia, de uma possível quebra de 15% em sua safra, este ano devido à doença fúngica Pestalotopsis. De parte da Tailândia, uma novidade. Também houve anúncio de uma possível quebra, que segundo o representante do país no grupo, se deve à escassez de seringueiros que, desestimulados pelos preços baixos, estão deixando atividade no país. Ao mesmo tempo, uma gigante do setor, a Von Bundet, maior produtora e exportadora de borracha da Tailândia, anunciou que vai parar de produzir a RSS-3, conhecida aqui no Brasil como Folha Fumada. A empresa, que possui capacidade produtiva de mais de 2 milhões de toneladas de borracha natural, por volta de 15% da produção do mundo, declarou que, por razões de cortes de custos, está abandonando sua linha de RSS-3, que tem capacidade de mais de 700 mil toneladas ano. No entanto, nenhuma dessas notícias animou os mercados, que continuaram na semana precificando a perspectiva de menor crescimento de consumo mundial e excesso de oferta, pressionando negativamente os preços. Sobre as possíveis quebras de safra, é aguardar para ver, agora nos meses de outubro e novembro, época do pico produtivo na Ásia, qual será, de fato, o seu real impacto no mercado. Diogo Esperante, diretor executivo da APABOR, para o jornal Campo Aberto.